A pandemia, quando ela chega aqui no Brasil em março de 2020, ela vai chegar trazida pelos brancos ricos, eu não sei se vocês lembram, que ela chega pelos aeroportos, através dos grandes negócios, então ela chega por ali. E aí, ela, depois ela se espalha na sociedade e ela vai encontrar, ela vai encontrar e vai se somar e agravar as imensas desigualdades históricas, estruturais e conjunturais do nosso país. Então, ela vai chegar, ela vai encontrar. O extermínio do povo negro em plena ascensão. Ela vai encontrar o empobrecimento das mulheres negras em plena ascensão. Ela vai encontrar as iniquidades das realidades periféricas e comunitárias tradicionais do campo, por exemplo, em plena ascensão. Ela vai encontrar o feminicídio, ela vai encontrar o transfeminicídio, ela vai encontrar o genocídio dos povos indígenas. E aí, a gente tem que demarcar que estes processos de desigualdade, eles estão históricos desde o processo colonial, mas eles se transformam e vão se remodelando, se reestabelecendo nas conjunturas. E na conjuntura que a pandemia chegou, ela chegou num momento de profundo retrocesso dos direitos que nós temos vivido desde 2008, se aprofundando em 2013, se aprofundando mais ainda em 2016, numa crescente ascensão de sujeitos anti-direitos, anti-conquistas sociais. Então, a gente vai ter aí uma coincidência de fatores. Então, vai encontrar esta realidade que é estrutural, agravada por uma realidade conjuntural e vai sobrepor a essa realidade histórica e conjuntural, sobrepor as suas próprias questões, as suas próprias demandas. Ela vai agravar e sobrepor as suas próprias demandas. E sendo que tem um assunto, um papo, que a gente está fazendo pouco e que é muito importante a gente considerar, nós do Terra Amar estamos tentando elaborar sobre isso, que é a pandemia. As pandemias do nosso tempo, elas são resultados diretamente das formas exploratórias, sobre-exploratórias dos bens naturais, e ela vai agravar sobretudo a vida daqueles e daquelas que não são responsáveis por decidir esses modos. Daí que ela é uma tremenda expressão de injustiça e de racismo ambientais, ela mesma em si. Não podemos também deixar de citar a herança racista e sexista, que também favorece com que esse cenário de hoje esteja nesse nível. A opressão, ela caminha junto com a exploração, são coisas diferentes, né? A opressão, muitas vezes as pessoas falam que são oprimidas e só oprimidas. Não, nós somos oprimidas e exploradas. E a partir dessa opressão, dessa exploração, muitas vezes há uma divisão da classe trabalhadora. E é preciso que a gente fique alerta com esses discursos, né? Para que a gente não separe mais ainda a classe trabalhadora de vida da classe trabalhadora. E sim o contrário, que a gente una a classe trabalhadora em prol de um objetivo maior, que é a educação pública de qualidade e uma sociedade mais justa. E o tratamento da educação como mercadoria, que também é objetivo do Estado capitalista, né? Nós somos, a educação é tratada como mercadoria, e nós, profissionais de educação, estudantes e responsáveis, somos tratadas como objetos, meramente objetos. Por isso é preciso pensar também, a partir do nosso lugar, qual o desafio que a gente tem no sentido de enfrentar esse novo processo dessa educação remota que uns estão dizendo que veio para ficar. E pensar nesse sentido, que essa educação está voltada para quê, para quem? Então, na verdade, o ano passado, eu passei o ano todo também pesquisando pandemia, tive contato também com uma pesquisa que vocês já devem ter visto, que foi muito interessante, que foi a pesquisa feita pela SOF, pela Sempre Viva Organização Feminista, que foi uma pesquisa muito interessante também. E ao longo do ano passado, eu tive essa experiência, que é a experiência da pesquisa sobre a pandemia, e, obviamente, a experiência de viver a pandemia como mulher feminista. E, nesse ano, mudei, ultrapassei um portal e vim para a gestão da pandemia. Então, são várias faces e bastante heterogêneas, mas, ao mesmo tempo, permite ver o mosaico da pandemia. O primeiro aspecto que eu acho que é fundamental e que, reiteradas vezes, nós precisamos insistir, que a pandemia, ela é, por si só, um evento historicamente particular, ou seja, uma pandemia, ela é sempre resultado das relações históricas da sociedade que a gente vive. Isso sempre foi assim, todas as pandemias, elas são assim. Por que é importante a gente destacar isso? Porque, embora os sintomas individuais de uma doença, que é uma doença na pandemia, eles sejam repetidos, então, a caracterização, a própria caracterização da pandemia é a repetição desses sintomas por várias pessoas, o que é fundamental da gente destacar é que a pandemia, ela é sempre resultado das relações sociais históricas muito bem contextualizadas. Então, não é por acaso, uma pandemia não é acaso, essa pandemia, especificamente, ela tem a ver, ela tem tudo a ver com as opções, com as opções do sistema capitalista, a forma de produção e de reprodução da vida do sistema capitalista, e notadamente a exploração da terra, exploração para a produção de alimentos, então, a exploração de animais e da terra para a produção de alimentos. Essa é uma epidemia que é resultado das relações hierárquicas de poder, de produção e reprodução da vida no sistema capitalista. Então, ela é feita, ela é feita dessas relações, que são relações de exploração da terra e do corpo, da exploração da classe trabalhadora de uma maneira geral, mas de exploração da terra. Não é a primeira epidemia respiratória que a gente vive nesse século, a gente já teve várias pandemias respiratórias nesse século, e muito provavelmente teremos outras se mantidas as mesmas relações de exploração da terra e dos animais que a gente tem no mundo. É importante a gente dizer isso. Então, portanto, ela é uma epidemia que é efeito e, ao mesmo tempo, ela produz efeitos que são efeitos hierárquicos e são efeitos cuja principal marca é a marca da desigualdade. Então, os efeitos produzidos pela pandemia, eles são efeitos econômicos, como a gente reiterada às vezes também insiste, efeitos culturais, efeitos sociais, e efeitos, obviamente, sanitários, e efeitos que têm a ver com a nossa sociabilidade de maneira mais ampla, e esses efeitos em múltiplas dimensões, eles têm produzido e eles têm ampliado a desigualdade que é a marca também do sistema capitalista. E as desigualdades que têm sido aumentadas, que elas têm aumentado durante a pandemia, é um destaque especial, que aí eu vou falar agora, tem a ver com a desigualdade entre homens e mulheres, né? Desigualdade de gênero. É uma das principais desigualdades que têm ampliado com a pandemia. Não é a única. A desigualdade de classe é marcante. A desigualdade territorial, a desigualdade de raça, ela tem sido marca característica da pandemia. A gente teve uma dificuldade de, obviamente, de acompanhar as mulheres de uma forma tão próxima quanto a gente fazia antes da pandemia, mas a gente percebia que a vida lá estava se reconfigurando, mas que continuava, de alguma forma, né? E que a produção agroecológica delas continuava acontecendo e passou, inclusive, por um período de expansão, né? Então, mesmo a distância, assim, com essa proximidade que a gente tem delas, a gente foi acompanhando o que foi esse processo de elas passarem pela pandemia lá no Vale do Ribeira. A gente atua num município específico, né? Que é a Barra do Turma, junto à RAMAS, que é essa rede agroecológica de mulheres agricultoras. E a gente percebeu que o período da pandemia foi de muitos desafios, assim, para elas, né? Principalmente, se a gente for olhar pelo lado das políticas públicas, então, a sobrecarga de trabalho que as mulheres tiveram, principalmente pela... por conta do ensino remoto, da paralisação da educação presencial, né? E o que isso significa em termos de trabalho de cuidado com as crianças em casa. e também pela precarização dos serviços de saúde, né? Assim, o Vale do Ribeira, Barra do Turma, uma região bastante atendida pelo Programa Mais Médicos e por serviços de saúde e saúde da família, que foram muito paralisados durante a pandemia. Então, a gente percebia, por um lado, assim, principalmente das políticas, um agravamento das condições, assim, mas pelo lado da resposta delas, enquanto rede, enquanto agricultoras, né? Através do movimento agroecológico, da organização delas em rede, a gente percebeu muita resiliência, assim, e muita inovação, né? Que só foi possível também para essa parceria que eu estava dizendo antes da nossa relação, da relação delas com os grupos de consumo, a economia solidária e as pessoas aqui nas cidades comprometidas com a agroecologia, né? Então, a gente viu essa expansão muito incrível da comercialização para os companheiros de solidariedade, né? Que foram acontecendo. As histórias das mulheres muitas vezes vivem no esquecimento, né? Não são vistos, não são ouvidas, né? Então, ouvir histórias de mulheres é extremamente importante. E a segunda questão que eu acho que é chave, que tem a ver com a questão da acção política, à medida que a gente mostra o papel ativo das mulheres ao contar suas histórias e elas contarem as histórias dela, nesse processo de sistematização, estamos fortalecendo a acção política. Porque ao contar a história, você cria vínculo, né? E isso que as mulheres fazem quando elas começam a contar o que elas fazem diante de um processo, uma crise agroalimentar, uma crise de cuidados, né? Uma crise socioeconômica, como tem sido a pandemia, elas estão mostrando formas de resistência. E elas, ao contar essas formas de resistência, essas estratégias inovadoras de organização, elas criam também vínculos com outras mulheres, né? E com outros grupos, com outras redes, né? Então, acaba sendo um processo de articulação, né? E um processo que amplia a escala da experiência, né? Então, acho que isso é a conexão que tem com a acção política, né? Que é muito importante. E eu lembro que a gente almejou muito as secretarias de saúde, porque fiquem mais frágeis. Então, as condições mais ainda precárias, né? Se já se encontrava, aumentou mais ainda. Então, nós não tínhamos estrutura. A luta pelo nosso direito à vacina como quilombola, por ficar na segunda parte da imunização, seria para os quilombolas. foi um desgaste muito grande. A gente, a busca de nossa vacina, a vacina para o nosso povo, né? E aí sofremos toda uma perseguição, preconceito, né? Um racismo, né? Porque... Por que que vacina tem que ser para quilombolas, pessoas saudáveis, pessoas... Então, assim, nós sofremos muito a nível aqui da nossa região, a busca de nosso direito à vacina. E, assim, tantas companheiras, né? Que eu fiquei, assim, muito sensibilizada de ver companheiras partindo, pessoas tão importantes para a luta, para esse processo difícil que vivemos, companheiras tão lutadoras nos seus territórios. Infelizmente, muitas partiram, né? Então, assim, nós já tínhamos uma preocupação muito, né? Desse cuidado dentro dos territórios com nossas crianças. Sabemos que a violência aumentou contra as mulheres, né? Os companheiros mais em casa. Então, era... É um... É muita... É muita carga, né? Em relação às mulheres dependentes dentro dos territórios, nas periferias. Nesse mundo agora, aí, a gente está vendo o desafio, a dificuldade que a pandemia trouxe, né? E trouxe, e estamos vivendo, né? Ainda, as sequelas delas. Porque é isso. A mulher faz a denúncia nesse momento de pandemia, ela vai para onde? Ela faz o quê? E se ela está desempregada, se ela não tem uma casa de um parente, uma rede própria de apoio e de acolhimento, ela faz o quê? Então, antes da gente falar que, ah, não faz, porque não quer, porque tem a Lei Maria da Penha, entenda que a Lei Maria da Penha é muito importante, mas ela não resolve o nosso problema. Ela não resolve. E não sou eu que estou dizendo, não, sabe? São as mulheres. É isso. Quando você vai conversar com as mulheres, elas falam, não resolve o meu problema. Então, eu vou caçar essa confusão, para quê? Se não resolve o meu problema? Como que resolve o problema? Ela sabendo que ela vai ter um lugar para onde ela ir, ela sabendo que ela vai ter um emprego, ela sabendo que ela vai, de fato, poder pensar e reconstruir a vida dela. Nós estamos em diferente local, em diferente cultura, mas nós estamos vivendo o retrocesso do momento que foi conquistado pelo nosso antepassado. Falar um pouco sobre o conflito no campo. Hoje, nós estamos vivendo o que o nosso antepassado já passou, porque na luta da demarcação das terras indígenas, foram derramados bastante sangue indígena e bastante sangue de não indígena, que sempre lutou pela causa da sobrevivência da vida de cada um, porque a Amazônia brasileira, elas são novos estados. Quando a gente fala de conflito ambiental, a gente pensa sempre em conflitos socioambientais aqui para nós, porque sempre envolve as comunidades, sempre envolve as pessoas que vivem nesses territórios. E se a gente pensar que mais de 80% dos territórios que estão, que têm áreas naturais conservadas, têm povos e comunidades tradicionais vivendo ali, seja território indígena, quilombola, caissara, dos pomeranos, dos faxinalenses, enfim, dos diferentes grupos. Então, são territórios que estão cuidados, porque o nosso modo de vida, o nosso modo de viver nesses lugares, sempre foi um modo de vida de dependência. a gente sempre dependeu daquele lugar. Então, um cuida do outro, uma forma que a gente tem a própria cultura e o modo de vida, ele é muito diversificado. Esse uso da troca, o uso da planta medicinal, o uso, a cura nesse período de pandemia, foi muito importante o trabalho, o empenhamento das curandeiras, das mulheres, das parteiras, nesse período de pandemia do Covid-19. Porque, se não fosse o nosso conhecimento, das nossas plantas, da nossa folha, das nossas raízes, do nosso zólio, eu diria assim que o Covid ele não trouxe nada de bom, mas ele fez com que nesse momento nós buscássemos um conhecimento que estava lá quieto, quietinho, estava dormindo, e nesse período nós recorrimos a essas medicinas, porque se nós não tivéssemos recorrido a essa medicina, essas plantas, esse conhecimento que as mulheres têm, que é deixado pela nossa ancestralidade, a gente não teria o hospital que acaberia tantos índios, tantas mulheres e povos indígenas doentes nos hospitais. Mas isso foi um momento, ainda hoje, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua sabedoria, cada qual com a sua espiritualidade, cada qual com a sua conexão com a natureza, com a floresta, com a água, com a terra, e como mulher nós temos essa, nós temos feito isso. E acho que uma das coisas que a gente mais foi observando nesse período de comunicação à distância com as agricultoras da rama, e também não dá para dizer que a gente vai perdendo um pouco a nossa interação em rede também, a nossa rede de comercialização tinha encontros presenciais, a gente se articulava e tinha mutirões com mais de 15 pessoas ajudando a descarregar o caminhão, de repente, a gente teve que se ver num processo de reduzir, de distanciamentos, né, então, muitas coisas, a gente foi se adaptando, eu acho que nesse processo de sondagem que tem a ver com pesquisa, que tem a ver com construção de saber, mas também de cuidado e desse companheirismo entre redes, né, deu para sentir uma solidariedade imensa, assim, em relação à rama e à rede de grupos de consumo aqui em São Paulo, elas, no início da pandemia, se colocando tão preocupadas com a gente que não tinha quintal, que não tinha comida no quintal, que não tinha roça para andar, que não tinha, e elas se vendo nessa situação de possibilidade de continuar cultivando, acho que foi uma preocupação nossa, e a pesquisa à distância foi trazendo muitas coisas para lidar, então, desde da conectividade também, que foi um olhar que, através do projeto da Rosa Luxemburgo, a gente começou a entender um pouco melhor, porque as redes de comunicação, elas não eram, a gente não tinha, assim, todo esse domínio, né, do quanto as mulheres estavam conseguindo se falar na pandemia, como que a gente poderia tocar reuniões. dá para saber que nesse contexto de pandemia, todo esse trabalho foi extremamente afetado, porque a nossa essência é o pé no chão, a gente se articula com outros parceiros em nível local, nacional, internacional, mas a essência do nosso trabalho é esse processo de escuta às comunidades, e ele foi extremamente afetado pela pandemia, então, a gente teve que aprender novas formas de construção de alternativas, teve que propiciar plataformas de internet e de comunicação para as comunidades mais isoladas, e ainda assim, a gente teve que parar com o nosso vínculo corpo a corpo, cara a cara, face a face com muitas dessas comunidades. Eu me lembro no começo da pandemia que as pessoas debatiam muito o mundo pós-pandêmico, né, debatiam também a viabilidade de uma sociedade mais igualitária, como se isso fosse algo natural, ou como se viver uma pandemia pudesse mudar o sistema automaticamente, né, e nós, os efeitos que nós estamos vivenciando com a pandemia, eles são efeitos que são vivenciados na sociedade capitalista, mas que ele tem se intensificado a partir da situação da pandemia, então, uma das questões que eu quero trazer com maior destaque que já é marca, de novo, né, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas de fato é isso, que já é marca característica e constitutiva do sistema capitalista, que é a divisão sexual do trabalho, na epidemia, a divisão sexual do trabalho se aprofundou ainda mais e ela onerou de maneira ainda mais incisiva a vida, o corpo das mulheres, então, uma das questões que é muito significativa é que o cuidado, que o cuidado, né, dentro da divisão sexual do trabalho, que vocês já devem ter debatido aqui bastante, mas o cuidado que é, envolve tanto a parte da reprodução da vida, ou seja, tanto a parte da gestação, da vida reprodutiva, mas que também tem a ver com o cuidado cotidiano, com tudo que é o trabalho invisível das mulheres, lavar, assar, cozinhar, que ainda é majoritariamente feito pelas mulheres e em países como o nosso, que são países muito desiguais e um país como o nosso que vem com a marca da escravidão também, é um trabalho marcadamente, no caso das mulheres negras, né, de servidão, no caso das mulheres não negras, parte remunerada, outra parte também invisível, então, trabalho invisível que acontece cotidianamente e que durante a pandemia ele se tornou ainda mais significativo e onerando ainda mais as mulheres. Isso tudo tem a ver com o modelo mesmo que está sendo implementado, né, não é à toa, não é por acaso, né, não é por um descuido, existe um projeto para que as coisas sejam feitas dessa forma, né, a classe dominante, ela quer explorar os nossos recursos naturais, quer explorar a classe trabalhadora, quer tirar de fato todos os nossos recursos, levar para fora daqui e obter lucro com isso, então, todo o objetivo disso é um lucro, então, existe um sistema que funciona para que as coisas sejam dessa forma, né, e isso é um crime muito grande e que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos territórios, no campo, na cidade, isso está acontecendo e acontece há muito tempo, né, e tudo isso por um argumento de desenvolvimento e aí nós perguntamos, né, desenvolvimento para quê e desenvolvimento para quem, porque as nossas comunidades não estão se desenvolvendo, nosso povo atingido em luta não está se desenvolvendo, pelo contrário, desenvolvimento era o que tinha antes, né, então, fica aí essa pergunta já de cara, se o nosso povo tem ficado no prejuízo, né, prejuízo para a mente, com o ônus de todo esse processo, com muitas violações de direitos humanos, inclusive tem um relatório do CNDH, né, que fala sobre as 16 violações de direitos humanos que são sistematicamente violadas em construção de barragens, né, e também em rompimento de barragens, o MAB atua tanto com a população atingida pela construção de barragens hidrelétricas ou de armazenamento de água, quanto de rompimento de barragens, né, eu falo aqui de Minas Gerais, né, então a gente tem esse contexto aí dos rompimentos de Mariana e de Brumadinho. E aí a gente, quando pensa Mariana e Brumadinho, são crimes, né, não são eventos, não são acidentes, são crimes, né, eram premeditados aquilo que não era para acontecer, né, eles sabiam que a barragem ia romper, né, não era, não foi nenhuma surpresa, não foi abalucismo, não foi acidente, não foi descuído, como falei, foi um crime, e esses dois crimes, eles expõem muito as contradições. Então, quando a gente fala das afetações da mineração sobre os recursos hídricos, é falar diretamente sobre os modos de vida, especialmente das mulheres, porque são as mulheres que preveem, né, a segurança alimentar de suas famílias, e a gente fala de uma realidade em que, com a construção e a duplicação da estrada de ferro Carajá, vários recursos hídricos, vários riachos, vários igarapés, eles foram danificados, foram matados, foram soterrados, foram cimentados, acabando com uma forma de sustento que era a principal para muitas comunidades situadas aqui ao longo das estradas de ferro Carajás. Então, dentro de um contexto de violações de direitos humanos, a gente pode listar infinitas, infinitas violações, todas consagradas, e aí, muito na perspectiva da autora dessa pesquisa que foi feita, que é uma pessoa formada em direito, consagrados dentro da legislação do direito internacional, né? E o que é importante fazer um processo de sistematização, pesquisa, acção, durante o momento de pandemia? O que isso nos traz de aprendizado? Eu acho que, primeiramente, o que eu vivi nesses processos que estou contando, é a sensação que era um momento de ouvir e de acolher as mulheres, né? Serve com um momento de acolhimento, né? Porque na medida que a gente ouve, né? Que isso que é uma pesquisa, né? Propõe, né? Uma escuta ativa, né? Damos espaço para a fala das mulheres, que como foi colocado antes, muitas vezes não tem oportunidade de falar de si, né? Então, isso já em si é uma ação revolucionária, elas poderem expressar suas vozes, né? Quando a gente fala de gênero, raça e classe ou qualquer outro marcador social, é importante a gente saber que nós não estamos falando apenas de ideias, né? De ideias, porque às vezes, né? Por exemplo, a gente fala de racismo, as pessoas consideram fácil compreender o racismo, né? Ou então pensam que o racismo é uma coisa que fica no nível do pensamento. E aí tem duas coisas, né? Que é preciso entender. Nós estamos falando de sujeitos e de suas condições objetivas, de suas condições materiais, suas condições não materiais, estabelecidas nas relações sociais. A discussão sobre branquitude, que vai ganhar força nos Estados Unidos nos anos 90 e vai avançar no Brasil nos anos 2000, com destaque para o doutorado da Cida Bento, como a Cris já colocou, esse debate de branquitude é uma resposta à provocação, à pressão também dos movimentos negros, dos intelectuais, das intelectuais negras, né? Assim como a discussão sobre masculinidades, ela foi tensionada e empurrada, né? Pressionada pelo movimento feminista. Assim como a discussão sobre heteronormatividade, é uma discussão que vai avançar, vai ser pressionada pela luta da população LGBTQI+. Então, esse olhar para o lado opressor, para o lado opressor, é uma virada epistemológica, uma virada de perspectiva que vai ser provocada pelas lutas dos movimentos sociais. E são movimentos, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista, o movimento LGBTQI+, e outros movimentos sociais, vão também questionar esse lugar da naturalização da desigualdade, né? Que vai ser construída muito com base na biologia lá no passado. Então, esse olhar da branquitude, não se reconhecer como racista, mas que depois, quando esse debate ganha força, vira um debate antirracista, com grande risco de ser protagonizado pelos brancos, dando as respostas ao movimento negro, é algo assim difícil para nós, complexo, a gente não pode aceitar, mesmo porque essa proposta da branquitude para a humanidade deu ruim, deu muito ruim. E eu não estou falando aqui do genocídio negro, porque a gente fala sobre isso todos os dias. Eu estou falando que deu ruim para todo mundo, deu ruim para a população branca brasileira que também perdeu seus entes queridos por Covid-19, quando esse presidente branco deixou de comprar vacina e executou e tem executado uma política de morte com tanta ênfase. quando esse homem branco executar essa política de morte levando também para a população branca aquilo que a população negra já conhece tão bem nesse país, eu nunca ouvi ninguém de movimento negro perguntar assim, nossa, e esse branco aí que vocês elegeram, hein? Caramba! Agora, qualquer figura negra ocupando qualquer posição em deslize tem sempre, pô, e esse negro? Porque é tirada essa condição de humano ou humana e a gente é visto como esse bloco dos negros que tem um determinado jeito de se comportar e um único jeito de existir. A crise de cuidado afeta quem cuida e quem precisa de cuidados. Valorizar o nosso trabalho como trabalhadora doméstica é valorizar também todas as mulheres sem escola, sem hospital, sem treche, sem trabalho. E isso tudo fica para nós mulheres, né? A gente é que dá um jeito de ver como que nós vencemos mais um dia. E nós só vamos ter tudo isso quando a gente garantir que esses genocidas não mais administrem esse nosso país. assim, o nosso feminismo, a nossa coragem, a nossa perseverança de luta é que ainda faz com que a gente esteja aqui. Porque a fome, quem está matando a nossa fome somos nós mesmos fazendo a troca com outros e quem está cuidando dos nossos vizinhos, dos nossos próximos, somos nós mesmos. típico 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 Amém.